A CIDADE NO BRASIL Amor proibido, como tanta gente tem Eu já tinha alguém, eu já tinha alguém No fundo eu já esperava, um adeus tinha que haver Somente não contava, sem ti não poder viver Saiu-me tudo errado, e só quando te perdi É que eu entendi, que depois de ti Depois de ti mais nada, nem sol nem madrugada Sem ti não há amor, a vida não tem cor Depois de ti mais nada, apenas dou na alma Nem paz para me acalmar Mais nada em teu lugar Depois de tanto tempo, só agora estou Levas sofrimento, mas o meu é bem maior Como fui inocente, foste embora e eu deixei-te ir Porquê é que eu não vi, que depois de ti Depois de ti mais nada, nem sol nem madrugada Sem ti não há amor, a vida não tem cor Depois de ti mais nada, nem sol nem madrugada Depois de ti mais nada, apenas dou na alma Nem paz para me acalmar Mais nada em teu lugar Depois de ti Amém.